Minha Terra Minha Terra Minha Terra Minha Terra Então fica aqui o convite para ser a rainha para o ano. Exatamente. Obrigada. Obrigadíssima. Obrigada. 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 Dias, bem-vindas, olha aqui, olá aqui a só chupir. Esta é como uma gênita, vai se cartou a rouba. Está tudo bom para porque... É, é, é o que é, o que é, o que é. É, por um dia de boas também a minha festa. O que é? Por um dia de boas também a minha festa. Ah é? Dois lá. A sua é Estrangeira hã? Para Andá. Em Canadá? Estou-me a ver os meus vídeos lá hã? Sim. Na Ilha 3. Hã? No Youtube, quando é na Ilha 3. Estou-me a ver? Estou-me a ver, até o seu ve- Vê sim. Então o seu ve- O senhor veio para, sei lá. Está-se quase aí, não é? É, para semana. Dia 14. Depois é o som que tem que fazer, é para esquisar, para ver se a filmagem ficou boa e se o sinal também está bom. Eu sei que hoje é um amador profissional, mas... Mas não sabes, não sabes perguntar as pessoas. Mas a gente gosta muito de ver este canal. Sim, sim, sim. O senhor de onde é que mora? Eu moro em quem é? Me, me, too. Não, não corto nada. Não, não corto nada. Eu moro para nadar em Toronto. Isto faz parte da festa. Olha, a rainha dos dados está aqui. Nas unhas lá, mas eu moro para nadar. Nossa foda. Thank you. Thank you, meus amigos. Tenho um... Um, 잠. Um. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Alguém, me deu pra lá pra lá? Já está a falar com a… Está, está. Mas se ela já faz tempo a ver. Eu, com ela… Elas todas estão… Tudo sem errado é pra elavar segunda. A pessoa já encontrou a sua mulher? Já já já… Ela vai pra ir abaixo? É, estou a vê que sim. É a tua vê que sim. Já estão a vê que sim. Já vê que sim. Já vê que sim. Adeus, adeus. A vez é pronto, gostei muito do que foi bem. Viva a festa das lazes. Viva. A senhora que dizia que isto era a festa mais linda daí. Para mim é, porque na Cicada, para mim é. Vocês estão participando, não é? Temos dia 17 de outubro, se quiser. Estão a gostar. Adoramos. Ainda falta o rosto para mim adorar também. Isto é uma beleza, vale para não virar a festa das lazes. Ok, obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado. A CIDADE NOVA 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 Apesar das dificuldades da organização, tem sempre havido agências corajosos e orgiosos que dão tudo nas suas vidas, capacidades e meios para que cada ou tudo comece com este salário, deste povo, com esta pela cheia e com o brilho deste nosso único celebrar. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA